A Copa do Nordeste tem deixado os torcedores ligados em todos os detalhes da competição. Todos os jogos com os estádios lotados e galera na arquibancada fazendo a maior festa. Cada torcedor que foi aos estádios se envolveu com o jogo e torceu até o último apito do juiz. Mas teve alguns torcedores que curtiram a partida de maneira bem mais empolgante. A ação inédita da Tigre, craque do banco, coloca os torcedores ali pertinho dos jogadores. A ação já aconteceu em vários estádios de Copa do Mundo e o último foi na Arena Pernambuco. A Tigre levou alguns dos 190 milhões de técnicos que estão espalhados pelo Brasil para dentro de campo para curtir uma experiência inédita. Dali do banco da Tigre, o craque do banco escutou tudo, liu tudo e com certeza não vai esquecer nenhum detalhe. Só a Tigre junto com o Esporte Interativo para criar um momento único entre o torcedor e o seu time de coração.